Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Um feliz Halloween, mano! Um feliz dia das bruxas pra todos vocês nesse domingão, caras. E não teria outro jeito de comemorar a não ser passando vários perrengues no canal durante o dia, tá, galera? Então hoje separei um vídeo especial pra poder estar mostrando pra vocês agora e logo mais à noite, né? Logo mais à tarde, comecinho de noite, nós vamos jogar junto The Midian também e passar outros perrengues ao vivo, tá? Bom, antes de qualquer coisa, quero agradecer a vocês que acompanharam recentemente a série que nós fizemos aqui de The Dark Pictures Anthology, né? House of Ashes, o último jogo até então da... já podemos falar já consagrada a franquia, né? Porque todo ano tem e é um melhor que o outro. E foi muito divertido, tá? Se você perdeu, mano, vou deixar aqui na descrição o link dos vídeos, porque as lives ficaram gravadas e seria demais se você pudesse acompanhar com a gente, até porque nós vamos fazer uma nova run com escolhas totalmente diferentes das quais nós fizemos durante a primeira live e eu tenho certeza que vai ser legal pra caramba. Então por esses dias, pra que você possa acompanhar com a gente essas escolhas diferentes, veja antes a série completa da primeira run que nós fizemos aqui, tá? Pessoal, seguinte, manos, eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo, vocês já devem ter visto na Tombineio, já devem ter visto no título, qual o pior final do jogo, mano? O final onde ninguém sobrevive e o final onde o mal prevalece, né? Eu gravei e gostaria de mostrar pra vocês como é que foi a minha experiência, tá, pessoal? Durante a gravação não vai ter a minha voz, nada, eu vou deixar rolando apenas o vídeo. Espero que vocês gostem, é mais pra vocês verem mesmo como é que é um dos finais, né, do jogo, diferente do que a gente fez e o que eu acredito ser o pior de todos. Claro que nós vamos fazer também outros vídeos mostrando o melhor final e assim por diante, né? Já peço pra vocês que, se possível, deixe o like agora no início do vídeo pra ajudar, né, o impulsionamento, pra ajudar o crescimento do canal. E fica aqui o convite, caso você não conheça o nosso trabalho, tenha caído de gaiato aqui ou já esteja acompanhando um tempo e ainda não se tornou um inscrito, seja bem-vindo à família, vai lá, se inscreve e faça parte, beleza? Bom, pessoal, é isso aí, bora pro vídeo! Jason! Você, 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 você... me falou assim, eu fiz! Let's get out of here Let's get out of here It takes one and a few bats to kill you Oh man, that was un-fucking-believable Those things were all over us But me and Selim Busted through them like it was the last down Of the goddamn Super Bowl Listen up I'm not out of the woods yet What I see in front of me You're the best Fuck that Best of the best And we will get home Hoorah 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 I'm right behind you What's up? Hoorah 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 We can get out. We just have to climb. We can get out. 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 Ah! 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 Eu não vejo nenhum movimento. Coyote 2, this is Rhino 1-5, situation's FUBAR, all friendlies KIA. You're gonna wanna get FEDCOM on the line. This horror will grow mild. This darkness, light. What a mess that turned out to be. At least your charges cannot suffer any longer. Well, not in this life. I look forward to our next encounter. Perhaps I'll choose a story that's a little more homely next time. Somewhere you'll be guaranteed of a decent night's sleep. Rest assured, wherever it is, you'll find it extremely hard to leave. Until the next time. You know the way out. You're late, and you look like shit. I just got off the red-eye. What's your excuse? Good flight? Oh, shit movie, shit meal. No legroom. They cram you in the back? By the toilets. Nice. Coffee wasn't so bad though. Good fucking muffins. Did you read the brief? On the flight. How's it going with the analysis team? Messy. We're still trying to piece it together. The ISG unit was entirely wiped out. We scraped up what we could. I hope that muffin doesn't make a reappearance. And the entities? Like nothing we've seen before. Cold Jack Jason. First Lieutenant. Marine Force Recon. The best of the best, huh? More so they advertised. KIA. Cause of death? The entities got him. Ripped him to shreds. Zip him up. So they cooperated with an Iraqi soldier down there? Republican Guard. If you can believe it. Must have made a hell of an impression for Cold Jack to go back for him. You retrieved his body? Show me. What the hell is that? Bag it. I want this area cleaned for examination. The analysis team are still pulling specimens from the site. It's carnage down there. They use dynamite? We don't know how they got their hands on it. I want this to be. Ah, Shane. His testimony could have been valuable. This is like Winterfold all over again. Uh-huh. And here we have Colonel Eric King. Our in-house genius. Ele definitivamente got mais do que ele bargained for Os dois eram casados, certo? Em o sentido de dizer Jesus Lua em blu, aparentemente Ele entrou um dos seus tripwires Mostra de sua vida, no doubt Isso depende de Calis E misture o templo Para Saddam's weapon depot Piece de shit system Eu não diria isso Foi um grande findo para nós Nós temos sido sorte Isso é sua definição de sorte? Dear God There's barely anything left to identify You read her profile Yeah She could have gone far If this hadn't happened Are we still on for next Sunday? Janet's making hot pot You bet your ass we're on I'll never get used to this job Why would you want to? At least this one was localized Small blessings So What do you make of it all? Doesn't matter what I think Only thing that matters Is controlling the flow of information As far as the world knows Not a damn thing happened here Isn't it true? Obrigado.